Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. É verdade. É bem isso. As pessoas têm mania de se meter na vida da gente, coisas que a gente tem vontade de fazer que não faz mal pra ninguém. Não faz mal pra ninguém. Se você pega um camisa e quer casar com uma pessoa, ué, você não tá fazendo mal a ninguém? Exatamente. Se você escolhe uma religião, é a sua religião, você não tá fazendo mal a ninguém? Respeito, né? Se você tem um time de futebol que você torce, é o teu time, você não tá fazendo mal a ninguém? É o básico. Se é o seu candidato a político que você tem, é teu... É isso que os bolsonaristas têm que entender. Entendeu? Agora não adianta mais. Não interessa qual é a minha posição política aqui. A minha posição é de alertar sobre que a democracia é isso. Né? Você tem o direito a escolher. Escolheu um, o outro bota o rabo entre as pernas e vai cantar na outra freguesia. Não adianta ficar ameaçando a gente. Cara, eu tô com um amigo que tava no sul, teve que sair de lá batido. Porque apontavam ele na rua, queriam agredi-lo. É mesmo, né? Mas por quê? Mas por quê? Porque ele era partidário do Lula. Aí o outro partido... E o do sul, todo mundo é bolsonarista. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.